Estamos de volta com o Argumento e agora vamos conversar com o design floral Paulo Morelli, responsável pela decoração da berlinda do sírio, da tradação e de todas as 12 romarias. Não é isso, Paulo? Isso, prazer imenso. Prazer, muito obrigado por ter vindo. Nesse período em que antecede, a gente sempre tem muitas curiosidades sobre o sírio, né? E uma das grandes curiosidades, além do manto, é a cor da berlinda, se a berlinda tá bonita, tá feia, se alguém se arrisca a dizer que tá feio, porque é complicado, né? Você já pensou, não, não tá muito bonita. Já aconteceu, né, na nossa história, algumas coisas, mas a gente sempre releva já, antes de ver, já acha bonita. Agora, tem casos em que realmente se torna exuberante e assim por diante. Eu sei que existe todo um segredo, né? Assim como o doutor Cláudio não pôde falar há pouco sobre o manto. Ele já conhece o manto, mas ele não pode, eu até concordo. Você já sabe de que cor vai ser a berlinda, você já sabe as flores que vai usar, mas seria deselegante, na minha parte, perguntar, porque tem todo lá um evento pra que a coisa possa acontecer. O que passa pela curiosidade é o seguinte, quando começa e como funciona o sistema criativo? Quando você faz o projeto, a planta da berlinda? Então, começa bem cedo, né? Muito cedo, no caso, começou em maio. A gente começa em maio e já em cima do tema, que é... E raciocina em cima do tema o que vai ser feito. Então, o tema religioso, teológico, influencia na decoração? Sim, sim, influencia na decoração. Você faz um projeto, você apresenta um projeto ao arcedispo, é assim que funciona? Funciona, faz um projeto, a ideia, o macro, o conceito, e manda pra avaliação, sim. Mas é sempre muito, muito... O que mais importa é a cor, que é o que simboliza. Eu que gosto, no caso da arte floral, de aprimorar as técnicas, de dar uma... Pois é, você é um design floral e aí você tem que trabalhar com uma decoração noturna e uma decoração diurna. Uma que tem influência de luz elétrica, outra que tem influência do sol. Eu imagino que isso atrapalha bastante, né? Dá uma mexida, né? Dá... E você não pode trocar a cor. É uma cor só da transação e da berlinda ou você poderia trocar? Não, normalmente não. Começou em 2002 essa graça de mexer na berlinda a parte de dentro da santa, que eu botei, troquei. Teve tempo, inclusive as organizadoras na época estavam nervosas. Ai, meu Deus, vai dar tempo? Ah, dá tempo. Era só para arrumar ali em volta da berlinda, onde os guardas da santa seguram. E aí arrumamos isso e eu fiquei e disse, poxa, ainda tem flor, ainda dá para mudar a cor da flor da santa. E trocamos. E gostaram. E acharam uma coisa interessante. E aí foi tendo evolução, evolução até mudanças já de casco do ano passado, né? Como funciona a compra das flores, de onde elas vêm, quando chegam? Conta para nós, né? As flores têm... Tem uma... Muita gente que gostaria que as flores fossem daqui, mas nós não temos produção de qualidade, com quantidade, do que se precisa para a berlinda. Mas não temos nenhum toquezinho regional? Ah, tem, tem. Tem uma produtora excelente aqui de flores, de orquídeas tropicais, que eu uso dela, sem sombra de dúvida, são espetaculares. Então, existem produtos... Quer dizer, orquídeas estarão lá. Orquídeas estarão lá. E as orquídeas todas, que são as flores mais nobres, são da Amazônia. E o resto é um complemento para ter um padrão de qualidade. Mas o resto é uma quantidade imensa que você encomenda, né? É uma quantidade grande. Conta para nós, como é que funciona, onde você encomenda, quando chegam... Vêm, vem, normalmente são os distribuidores de São Paulo, que elas vêm da Olambra, que é o maior centro de produtores de flores do Brasil. E eles vêm. E por uma questão de segurança, nunca vêm num mesmo voo. Vêm durante três, quatro dias em voos, para não ter o risco de acontecer algum desvio, alguma coisa. Qual é a quantidade? Você pode falar para nós? Vai em torno de, entre 12 a 15 mil flores. 12 a 15 mil flores? 12 a 15 mil flores. Só para a trasladação e o sírio? Só para a trasladação e o sírio. Não estou falando das 15 noites, que ainda tem uma quantidade imensa. Não, ainda tem uma quantidade imensa. Bem, e quando elas chegam? Elas chegam três, quatro dias antes. Vêm via aérea, naturalmente. Vêm via aérea. As pessoas trabalham, no geral, em torno dessa decoração, Paulo? Ah, do meu pessoal são umas 22, 23 pessoas. E além do seu pessoal, tem um outro que são voluntários? Como é que... Tem alguns voluntários, existem alguns voluntários, mas a maioria são pessoas, porque é um serviço muito técnico, né? Eu sou muito chato na exigência com a técnica, então é tudo dividido, é tudo, a gente tem que saber se eu peço o nome da flor, eu peço o nome da flor, o nome científico, que é como o meu pessoal conhece. E às vezes tem gente que não sabe nem por onde fica, acha que foi a flor. Sim, por exemplo, a trasladação, a trasladação sai 5 horas do gentil. Quando é que você começa a decorar? 6 horas da manhã de sábado. 6 horas da manhã de sábado. De sábado. Porque, no detalhe, na véspera... Quase 12 horas? Sim, sim. Na véspera, o que eu fiz, que há 3 anos atrás que ela ficou, todo mundo se surpreendeu com a luz dela, na verdade, é uma caneta, né? O foco de luz na berlinda. E as pessoas, quando montam de manhã, não percebem... E dentro tem LED? Não, LED não. Elas são todas de fibra ótica. Dentro, ela vai a 5 mil Kelvin de iluminação. Então, até aqui, ano passado, eu observando, porque é toda uma questão de observação da Maulet, vai olhando, vai aprimorando cada ano. Eu achava que ela ficava muito estourada a luz lá dentro. Aí foi posto um forro de uma cor mais fechada para não ficar tão claro dentro. Porque com... Acaba refletindo as fotografias. Claro, hoje em dia, digital é uma coisa fortíssima. Uma outra coisa que vai ter que ser feita, mas ainda não deu para ser feita esse ano, é a troca dos vidros da berlinda para ser antirreflexivo. Eles não são ainda? Ainda não. Então, é por isso que fica aquele facho nas fotos? Ainda tem um facho nas fotos, ainda tem um reflexozinho, mas isso é uma coisa que está programada já para dar essa mudada. Para colocar vidros antirreflexivos. Para colocar vidros antirreflexivos. Para colocar vidros antirreflexivos. E quanto mais luz dentro da berlinda, fica mais difícil a fotografia também. Fica mais difícil a fotografia. Então, deu uma rebatida também pela noção fotográfica, que eu curto muito a coisa da imagem, rebater numa cor mais tranquila. E ela não ficou tão estalada a flor, tão estourada a flor, a cor da luz. E a luz de fora, na sexta-feira, eu começo a botar uns protetores, que eu sei que ali não pode botar flor, porque na hora que vai botando flor, vai botando e some. Então, cada vez mais eu tenho cuidado nessa parte. Eu estou espantado que você, desde seis horas da manhã de sábado, começa a colocar as flores, elas deixam a câmera frigorífica. Sim. No dia seguinte, no Círio, elas estão lá, bonitas, belas e maravilhosas. Porque tiveram um bom manejo. Quando a flor tem um bom manejo, ela vende avião, ou seja, ela teve um corte recente, ela chegou bem rápido aqui. Chegando aqui, você tratou ela direito, fez dentro da técnica como é que é, ela dura e dura bastante. Ela vai para a espuma floral, que é um produto específico para a... Que já está equipado na berlinda. Que já está cheia de água. Isso é feito na sexta, sexta do dia inteiro, é só espuma floral. Sábado, seis horas da manhã, é time jogando e botando flor. Me explica, durante o trajeto da tradação, por exemplo, você tem equipe, tem alguém lá de prontidão, se caso precise de alguma alteração, alguma mudança, tem flores de reserva? Você tem alguns pontos com flores de reserva? Não sei. Seu máximo, né? Se chegasse nesse ponto. Não. Tem lá no Carmo, quando chega a noite. Sim, não, a noite aí está tudo bem, mas eu estou dizendo durante o trajeto. Por exemplo, você no Sírio passa em frente ao Banco do Brasil, o Banco do Brasil faz questão de acabar com todo o seu projeto. De acabar com toda a beleza, dando aquela chuva desagradável. É um negócio, é um absurdo. Aquilo deve ser feito por alguém que não é daqui, que não gosta do paraense, talvez não seja nem católico. É, ao certo. Que usa elementos carnavalescos, serpentina, confete, para desconstruir a berlinda. Desconstruir, desconstrói mesmo. Sim, e você não tem nenhum sistema para mudar isso depois que passa do Banco do Brasil, já que ninguém consegue mudar a cabeça do Banco do Brasil, vamos trocar as flores. Parece que esse ano está com novidade do Banco do Brasil que vão respeitar esse abuso dessa serpente. Tomara, tomara, tomara. Porque eu tenho me criticado bastante, é um absurdo. Porque realmente durante, durante é muito difícil. Você sabe a loucura que é aquele movimento todo. Quer dizer que não tem ninguém lá com saquinho e com as flores. Com rápido uma vassourinha para dar uma rápida, uma limpada. Não tem nada disso. Isso é legal. Bem, então a tarde da ação sai cinco horas, chega lá próximo de meia-noite na catedral, tira a imagem, coloca dentro da catedral e a berlinda vai para o colégio do Carmo. Vai para o Carmo. Que é onde dá essa mudança. E aí você já está com a sua equipe lá preparada, é tipo um pit stop de Fórmula 1. Tudo muda rápido. Rápido muda. Rápido muda. Ano passado você usou um spray. Pink. Isso. Isso. Inclusive, dona Misa me puxou a orelha, né? Me puxou a orelha. Não use essas tintas, porque essas tintas as pessoas fazem. Não, mas você sabe que também muita gente, eu nem sabia, eu já tinha ouvido falar, mas não sabia. As pessoas depois pegam essas flores, quem tem acesso, e fazem chá da flor. É, é isso mesmo. Imagina, tomaram chá cor de rosa o ano todo. Chá cor de rosa o ano todo, exatamente. Mas o pior não é a tinta, porque a tinta é natural. O pior é a flor, se tem agrotóxico, né? Com certeza tem. Cheia de agrotóxico, elas têm que estar bonitas. Então não seria recomendável esse chá? Não, 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 realmente não é. Isso é uma coisa forte da gente falar, hein? Vamos puxar na sorelha. Não, eu sei, eu sei, eu sei, é verdade, não dá para falar, mas é bom alertar. Inclusive, você vê a própria dona Misa, sim. Que tem o agrotóxico. Que tem o agrotóxico e muito forte, que não tem porquê. Eu acho que a fé é diferente disso, é maior, é... É, não tem realmente. Não carece, como diz o caboclo, né? Bem, então vocês passam a noite inteira no Colégio do Carmo, 5 horas da manhã e ela está pronta. Ela tem que estar pronta. É lindo nessa hora, quando ela está pronta, que vem a guarda da santa e faz uma oração em volta dela, é muito bonita essa hora. São duas horas que eu sou apaixonado. Na hora que eu entrego a berlinda para a santa, na frente do Colégio Gentil, incrível, eu acho aquela cena, que liga as luzes e ela entra iluminando e iluminada mesmo dentro da berlinda e essa oração de madrugada que ela pronta de novo. Como é que é a fixação da imagem na berlinda? É num ímã bem forte. Ela tem um suporte de ímã e liga um ímã eletrônico e ela está ali segura. E a parte de... A combinação são baterias próprias que estão embaixo. Baterias próprias que estão ali embaixo com luz do sol, 5 mil Kelvin dentro da Nossa Senhora, é muita luz. E eu vou, eu estou preocupado, cada vez mais, né? Esse ano, quero deixar bem explícita a luz, porque ela vai, vem uma flor com um movimento diferente, vai ter umas novidades aí. Paulo, me diz só um último detalhe. Há uma combinação, há um projeto que envolva o manto e a cor da berlinda? Sim, cada vez mais. Cada vez mais. Esse ano, Lilian se preocupou muito, o presidente e o Claudio se preocuparam muito com isso, dessa harmonia, porque há alguns anos a gente ficava pensando, ah, vai ter tal tom que vai acontecer e é na intuição, mas aí cada vez mais, como tudo na vida vai evoluindo, a gente tem que ir aprimorando, tem que ir se juntando cada vez mais para poder... Sim, fazer um projeto só, um projeto visual, muitas pessoas, quantas pessoas estão vendo... Por exemplo, a parte do projeto visual, eu falo, mas isso é uma questão com espadas, as coisas são mais lentas. Seria interessante, uma semana antes, por exemplo, dizer a cor do ano é tal. Sim. Aí a cidade correia em cima. Como não apresenta o manto? Não apresenta o manto. De repente as camisetas passariam a ser da cor da berlinda. Da cor da berlinda daquele ano. Eu acho que ficaria muito mais marcante, sabe? Ano passado. Então, a 17 foi cor de rosa. Nossa, ficou cor de rosa, que ela ficou cor de rosa. Aí todo mundo pode ter uma camiseta cor de rosa, porque foi... Ali eram todas flores brancas que você tingiu, uma a uma? Todas foram flores brancas. E aí eu adicionei algumas orquídeas cor de rosa, umas bandas cor de rosa, que tem um tom que a tinta não faz. E um grande, umas 25, 30 latas de spray importado aí de flor, um produto natural. Dá bom trabalhar. Encapei ela toda, a berlinda, né? Os vidros e tudo mais, com os papelões certinhos. E passou a tinta. E taca no spray. E taca no spray. A princípio teve gente que se assustou, que absurdo o spray. Eu disse, mas no outro lado tem... Como é que você faz uma berlinda nova, joga fora uma berlinda e põe outra berlinda? É um gasto absurdo. Então dá para ter um truque. Esse ano não vai ser pintura. Esse ano vai ser... Então, pelo menos isso você já falou. Técnica floral. É natural. É natural. É natural. É tudo natural. E vem técnica floral. Ela vem tão diferente. Se não é botar pintura, é tanta coisa. Paulo, muito obrigado por todas as informações. Parabéns pelo teu trabalho. O The Dix, tanta gente de olho, tanta gente preocupada, tantos comentaristas, né? Imagina que todo mundo entende de sírio, né? Mas isso faz parte. Já pensaste, se tiver um sírio que ninguém reclame que cortara a corda, que chegou cedo ou chegou tarde? É, fica sem graça. Fica sem graça. Sempre tem que ter alguma coisa. É bom, é bom. Muito obrigado. Obrigado você, querido. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta.